E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rima Slow HD. Se inscreva no canal, deixa o like, deixa nos comentários o que achou do vídeo, o que achou do tema todo dia. Vídeo novo aqui reagindo a várias batalhas aqui no canal Rima Slow HD. Então, bora lá reagir às batalhas, né rapazadinha? Bora, 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 bora. E aí pessoal, bora lá. Eu tô seu crânio, você tá ligado seu, vai ser instantâneo, sabe que eu já rima agora eu causa o seu fim? Satisfação, eu vou rimar guatuba, vou rimar guatuba, vou rimar igual rima sim, nada a ver Vai, pentei, você já tá ligado meu mano que agora aqui, eu matei esse A1 lado, que esse óculos, porém se estive pizza Só que quadrado, é, realmente mano, pode pá, ele foi um cara verdadeiro, ele tá rimando igual o tubarão Agora pra imitar, falta ganhar o Brasil inteiro, porque até agora você não viu na bola Então, você falou que vai quebrar meu crânio É a diferença de MC que é temporal Pra MC que vive de um corte momentâneo Eu não vivo de um corte momentâneo Sem maldade, camarada, você é escroto Isso é geração, me resumir em TikTok Eu não ligo pra um corte, eu vou lá e faço oto Tá ligado, cuzão? Que rimando agora pra um brilho, você toma um coro Ou na verdade do coro, você toma um soro Já que agora eu fiz três cortes, então chamei aqui de soro Chama de zoro, chama de zoro Pena que aqui se fica no passado, você tá estacionado Nesse caso você não é zoro, é zorro Puta de um MC mascarado Tô mimando que eu sou ligeiro E não adianta acostumar tudo o tempo inteiro Ele falou que hoje vai fazer mais um corte Combina com o fato de do seu barbeiro É a dima elevada ao fim Até porque é improvisada assim Tipo zoro, sou espada, xin Mas você morreu pra mim, espada, sim Tá ligado, cuzão? Você é um arrombado de lado, faço um berçado quebrado Ao tubarão, vocês acham que é improvisação Mas ele é decorado de fato A pede é sua aproximação Fala que é de sua inclinação Eu morri pra sua espada, assim Eu morri pra sua rima, não Mano, você não é campeão Você tá ligado, mano, me tocou de pau Pra mim você é um rebelde, você quer se titular Será que multisilábica, é você que me ensinar Não, não, eu não quero te ensinar Só que calma, camarada, que agora eu não puxilo Na verdade, cada um tem o seu próprio estilo Por isso que o meu estilo eu te ensino Só que tá suave, camarada, que eu vou rimando Você já tá ligado que você é baba-ovo Acho que na verdade eu comprei a rima e a espada Já que do pescoço eu tirei um corte novo Joga toda essa grana pro alto Eu não preciso disso Quando eu abro a minha boca Nego vejo esse sorriso Mas falou até de filme E eu aqui tô de exemplo Mano, eu tô buscando água Menino, descobri o vento Você quer viver a vida dessa forma que eu dirijo Te matar nessa batalha que já tá virando vício Você falou, joga pro alto Eu mando improviso Não joga grana pro alto Porque eu preciso disso Eles querem dirigir a vida da forma que eu dirijo Você sabe que eu te mato agora Mano, esse é o ofício Sabe que agora Nego eu vou ter que matar Que essa é a dobra do JP Esse é meu lugar Esse aí que é seu lugar Por isso é agora mano Eu chego pra matar Joga a grana pro alto Eu não preciso disso Eu dirijo a cena Porque eu antagonizo Cê tá ligado Eu te matando Não Tá ligado meu parceiro Que eu sigo pendado Fazendo a improvisação Calma Calma Deixa eles gritar Vem 3, 2, 1 Tengo noise em caixa Sua moral tá baixa Motorista Na faixa de pedestre Eu sou pedestre fazendo faixa Sem maldade E no máximo respeito Você errou esse drop Eles gritam do mesmo jeito Você falou pra não estressar Só que eu vou mandar meu free Como que nem o CCC Gostam de rima e de drop Gostam de MCs Você gosta de MC? Erraram e gritaram Deu pra ver? Porque não é sobre o drop Que acerta É sobre a tentativa de quem vê Tá me entendendo a rubada? Vamos 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 Mas sim por respeito Te matei direito Eu erro o drop E não erro as balas do seu peito Então acerta todas as balas do meu peito Porque a minha rima vai viver do mesmo jeito Falou sobre isso Vou viver do mesmo jeito E de alguém como eu Eles nunca aceitaram erros Quem compra o tênis é com quebradinha Como eu falei de rap O Barreto já morreu só na primeira linha Entendeu a distância? É por isso que agora minha rima te mata Eu tô tipo memória do iPhone Eliminando todas as duplicadas Olha que fita Eu comprei marcas tão falsas Mas as marcas do meu coração Eu perdi na primeira linha Ainda tem um carreto todo na minha mão Olha que fita Olha que rima Sabe que eu fiz perfeito Sob filtro Porta suas frases na rima Pra ver se suas frases tem efeito Não Minhas frases não tem efeito A minha frase faz você pensar Porque a frase de efeito Nem sempre altera A maneira de rimar É por isso que eu digo Que a primeira linha Se foi você tomo no cu Tamo aqui na Ana Rosa Quer morrer na linha verde Ou na linha azul É uma delas Porque ela não tá na minha veia Então não importa se eu morrer na norte Se eu morrer no Ana Rosa Na aldeia Sabe por que que não importa Se eu morro na capela Ou na batida Você pode me jogar no metrô Eu morro aonde eu conheço minha vida Aonde conhece sua vida Nem sempre foi no metrô No metrô percebi que minha morte Tá muito mais próxima de onde eu tô Que no piscar de olhos Se passa o tempo Parar o bigão A vida e a morte Dividem o mesmo espaço No vaga ou na próxima estação Eu também conheci a morte Dentro do metrô Conheci a vida Conheci uma mina Com a roupa tão linda Que a paredeva ser tão rica Aí eu percebi Que ela não tinha pureza Nas palavras E que a mulher que tinha um carrão Era mais pobre Do que o menor Que pula com a traca É que às vezes ser rico Não é só cortar O seu jaco da Adidas Rico ou pobre Valores e dores Tudo depende das medidas É por isso que eu digo Que eu falo de amores e dores Jardim das flores Eles podem ter preços Só que nunca vão transferir meus valores Isso é verdade A riqueza sobre a mesa Às vezes a pobreza alaga Eu também não tenho as próprias roupas Uso das irmão Por isso que é tão larga Eu não sei se entende essa parada Por isso que é de meia elevada As roupas tão emprestadas Quem dera se as dores Foram transferidas Nas quebradas Começando calçadão Fazendo hip hop Suas rimas estão nas paredes Do shopping pole Por isso Que é a matriz Que a nova é Barreto Tem outro sentido Pra igreja dos homens pretos Isso é o que eu faço É valorizar barulhos E valorizar espaço Olha que fita Vou pegar o remédio Pra estar aqui estudantes O menor que nem terminou Ensino médio É Mas de morrido Não terminou o ensino médio Só veio com o médio A ex da vai ter Agora é o domingo E lá no ensino médio Miguel médio É o estilo Aí eu tô com essa cara Pega o pé pra sua cara Que cura de marrara Pronto vai pra quebrar Cê já tá entendendo Aqui na sessão O Rafa não tava aqui Então vou jogar o Mike no chão Pode jogar o Mike no chão E não valorizar o que tem O meu busão E o meu Mercedes vem Só dou o Mike ou não Jogo na cima nos camas Jogo minha mente na aula E minha fila na sua alma É Então joga a diva na alma Porque você também é meu irmão Então vá com calma Cê vai ter que entender Aqui é o domingo Quando não tem Rafa e Mel O Tony eu domino O Tony eu domino Ele quer seu pavor A sua inteligência Precisa do amor Quer jogar o Mike no chão Pra não perder Os tribunos de Guarulhos Eu tenho mais do que você Aê, aê Sou aqui agora Esse cara tá na cruz Não é um MC Que só fala de Jesus Vai perder Pra esse Guarulhense Saia Desse corpo Que não te pertence Sim Esse corpo Não pertence Porque esse corpo Atrás de um MC Guarulhense Só fala de Deus Pois ele torna o ouvido Entenda que demônio Também é um anjo caído É Tem Deus e tem demônio Só que calma Eu uso meu neurônio Deus e o demônio Eu vou explicar Um fala pra eu te salvar O outro pra eu te matar Hoje eu quero rimar de verdade Tipo aquela rima que arrepia o braço Aquela rima que o preto sente Ou seja, aquela de evidência graça Eu não sei se você tá entendendo Por isso, mano, eu não quero ser fraco É Os meus perfumes, eles estão nos menores fracos É Nos menores fracos Eu mantenho minha disciplina De perfume nós lança Só que esse cara não lança a rima Porque agora vai ser chacina Tá ligado que rima na vara Nem com grana nos arregaça Começamos, chamamos, sonho da casa Porque assim não tem grana Lança, 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 lança Tem MC que rima pra alcançar fama Eu queria, mano, lança, lança E Deus doido na minha mão Um lança-chamas Então, mano, é melhor sair da frente E é por isso que o ver se é legado Toma cuidado com o pé na rua Pois se eu não achar chama Você sai queimado É Ele sai queimado Ele fica de lado Não tem a rima que é louca Cê se engana Tão com lança-chamas Igual um dragão com piru pela boca Tá ligado? Rima é louca Porque eu vim Tão com lança-chamas Você de AK4i7 Eu reti o shot de lança-famas Só que eu tô no apetite A diferença é que cê lança a chama Eu lanço o hit Falou de perfume Cês tão na minha bota Então aproveite E sente o cheirinho da derrota Tá lança-me arma E tá querendo like Amigo, você sobe o arma No canto e strike Então, não vai visitar A casa do amo Hoje eu te busco em casa E eu te busco no escopo Já que é o CS Então eu chego assim Somos os anti-heróis Nós aprendemos assim E já que é CS Eu vou matar com a sim Eu eliminei os heróis Ou seja, terrorismo E realmente E ele falou no backroom Que eles tão nos menores Sacos e tem os costumes Vocês são os piores Amigo de os melhores Os piores venenos, amigo Tão nos maiores No crime do Crime eu vim Fazer assim Mas eu não sou o major E em questão de rima Eu também não quero ser o melhor Nem o pior Tipo o major no Brasil Crime show Crime show Prenus te mata Point line and flow Só pra fazer Tipo assim Tudo que eu falo Mano é conecto Mas eu não sou um cabo USB Mano a cara desse mano Eu defeco a rima Que é boa Mas não é uma merda Aqui você tem taquima Mas não tô atleta Vai deixando o live Se inscrevendo Que é o canal No nosso lugar Dentro do dia De novo Que é o canal No nosso lugar Dentro do dia Eu não entendi Esse cara que tem taquima Só que só faz o flow no free Então tudo bem Essa aqui Mas que você não prega Você só tem entrega de rima Então baixa o iFood Só compensa mesmo na entrega Entrega Distribuo um put line De uma forma diferente Seja no trap Ou seja no grammy Porque você traz Crime show E eu trago Crime slow Porque eu tô trazendo o flow Se eu rima É time show Essa é a multisilábica Sua rima se frende Porque ela altamente sabe Enquanto você se rende Você já tá na pivada A minha rima Ela se estende E você não arruma nada Tô simétrica Cortada Nessa pista Enquanto não arruma nada Seu pensamento é nilista Por isso que eu faço o verso Hoje que eu tô na pista Você se diz coletivista Com pensamento individualista 4, 3, 2, 1 Eu nasci dentro desse corpo Por isso a casa é louco Hoje eu cansei de ver a luz Nesse escuridão Eu não vou morrer Ninto da guerra Nesses canudos Aliás, só um de nós É lembrado por um copão Ou seja, o canudo persegue Um de nós Eu tenho certeza Que ele é seu adversário Então você vai ter Criação pra na vela Já faça seu desejo Vem a seu adversário Eu faço o verso que é raro Você vai perder pro peito Que é claro Te pedido a Rock Lee Mas você trocou o Kimimaru Seja Tá ligado Que de mano Camarada Haja tolerância E ele rima pesquinho Hoje em dia O motivo É que mimaram Na infância Se você tem que parar pra pensar Todo MC é David Jones Coração nas caixas Todos MCs andam como Rock Lee Pois fazem suas vidas Parcando suas faixas Ei, você entende essa parada? Por isso eu faço rima Você tá ligado Essa é repetida Toma um goze Tio isso Por sempre quando Uma retombriga oferece Doce de vida O, 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 o O, o, o Volta ele Volta ele Faz a vaga e cadê? Faz a vaga e cadê? Faz a vaga e cadê? Rima de três Dois 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 Faz oito anos que eu tô rimando nessas ruas E agora eles lembram por causa de uma bebida E não vai nenhum momento sem viver no palco Falaram que isso é bom e as pessoas incentiva Então você acha que falar da minha dose Aqui uma batalha é algo que me humilha? Sim, o copo foi que me deixou famoso E esse copo que salva a vida da minha família Eu já peguei tudo que você tem com parceiro Se a vida não é sua e não é você que fez a escolha Hoje eu vou mostrar que o medo de uma reta Eles tão enganado E tão pronto pra furar a bolha Quando o MC é David Jones Cê tá enganado Espero que a rima se receba E com o Mike eu me sinto já que espero Porque eu tô sempre navegando na minha Esperam lá de negras Ei, eu acho que a rima você não pode ter Então eu acho melhor você obtê-la Cê falou que é uma tataruga Eu fiz em cima Porque eu sou o Mario E depois ganho com estrela E você vai ver Que eu não sou o Chuck Hoje eu tô rimando E quando você fala o WTF Depois dessa estrela que eu ganhei Eu sou o Mario Eu ganhei a Pianói Que ia aparecer o Up Eu sou o Bruno da Rima Chata Eu sou o Breno da Rima Inteligente Que chega aqui e o seu amor de faca Sabe que onde a fase C não é linha de frente Ele disse que tem a forma de matar Tipo o Rafa Eu vejo sons Você é o Oscar Eu sou o Espleta Tubarões Que dirá girassóis Então calma Faço isso, mano, com a minha alma Eu tô concentrado Eu sou tipo síntese Eles pede foto Você é girassol Mas não é fotossíntese Cê não entende Então você não cresce Sabe que eu já quimo Você é vacilão Cê gosta do osso e da carne Coincidência É a composição da minha mão É Você não tá entendendo o opusão Eu varrego do amor Eu gregos do pavor Eu gregos do terror Pagnite X Freddy Sabe que eu já quimo Agora não aguardo rancor Por isso, nego, você está episodiado Sabe que rimando agora aqui já é entendido Não é batalha de tartaruga Vou deixar o mic no chão Os dois sentidos Puta que eu... Fone, eu vou pagar pra ver Essa rima literalmente Deixou sem ter o que dizer Falou de bala Eu vou falar o quê? É que literalmente Os MCs de drop Só tem isso a oferecer Demorou Só tem isso a oferecer Mas o MC de drop Sem língua Sem dar pra fazer Cê tá ligado O que rimando? Só vacilação É porque meu drop compensa Sua dicção Eu me parei na dicção Responde pra mim Essa foi decorada ou não Eu vou repetir o que eu falei No copo reto O que eu ganhei travando Cê nunca ganhou Falando certo Só repetindo a rima Só que acabou Porque falta disciplina Igual contra o Black Panther Esse demente Porque você trava Quando tem o Black Power Em nossa frente Eu não travo não Igual contra o Black Panther Eu fui campeão Fala sério Cê acha que eu vou sair da bad? Nunca teme um Black Panther Quem tem os seus próprios dreads É Mas você é um animal Eu vou deixar no lock Qual dread natural Igual o Black Panther Ele é irreduzível Eu vou descer do pa... Ah, pai, encontrou seu nível? Poxa, fraca Sou super-homem invencível Eu já estive na plateia Aqui onde eu encontrei meu nível Não subisível Virei o invencível E quando subir no palco Eu virei o senhor incrível Virou o senhor incrível Só que nessa rima Ele foi horrível Sabe por que cê é sem direita Senhor incrível tem Zezé Você virou Zaza na minha seda Corre, muito barulho Pra ter um Black Panther Nesse zazinho no mês Continuo independente Eu vejo o céu na minha frente E o inferno na minha mente Se eu te dissesse as noites Que eu nunca dormi E as manhãs que acordei É, e chorando eu sorri Sempre doidos que dormi Querendo não acordar E manhã que acordei Querendo o mundo conquistar Eu tava sozinho sim Eu tava sem nenhum irmão Mas aí eu entendi que tinha batalha em GR Conheci o Caldeirão A primeira vez que eu rimei Eu rimei com Brenos Eu via referências demais E autoestimas de menos Mas hoje eu vejo tudo o que fizemos Eu sou exemplo Você foi um gol de fora de Guarulhos Esse ano eu fui dentro É, você foi dentro Porque alguém tinha que fazer o trabalho Você tá ligado mano Que a gente sabe que é caminhada Dua pra caralho Eu não posso fazer Eu não posso perder Eu não quero somente o salário Eu fiz isso justamente Pra que o meu compromisso Tivesse entregado Ô Barreto Você tá ligado Não importa qual que é o assunto 10 mil sozinho em um mês Não, 20 mil sozinho em conjunto Você tá ligado Que não importa o discurso É como se eu fosse o Bolt Eu vou correndo Não importa o percurso Eu alterei o cursor Eu trouxe identidade Eu quero uma direção Caguei pra velocidade Nego, você sabe bem Que eu vou além Esse é meu trabalho Tipo o Marechal só o caminho Nós não procuramos atalho Trocar as cores Só que não é questão de vitíligo Ele quis falar de cores Ainda bem que eu sei sobre o colorismo É questão de juntar as cores Avisa pra esse frouxo Que tem que juntar o vermelho e o azul Vai chegar nesse roxo É, então nem vocês juntos Vai chegar no meu nível Eu falo que você é fraco Mas eu sou meu físico Eu falo só do espírito Você pensou que era bom Sabe por quê? Que eu trouxe meu momento Liderança e raiva Não glia de sabedoria e sentimento É, de sabedoria e sentimento Tá ligado que vocês não têm Não convém Quando eu rimo meu mano é bem bem Por quê? Sabe por que você perde a esperança? Você tá tendo só um minuto de sonho Por você estar na posse da liderança Existe um esgoto no sul Existe um esgoto no leste Ele quer me expulsar na família Ser pior é eu pensar que você é o mestre Entendeu? Sabe por quê? Que eu vou ter que te explicar Já que você não é bom em fazer isso Eu coloco sua mente no lugar Bate calma família Seu primeiro round 7 Caralho E você pega Hip hop é meu emprego E sorriso é meu salário Converso a campulheta Não ligo horário Isso aqui não é um contra Pode fumar sua ponta Não tem como ser contra Se é adversário Tem que ter alguém pra trocar rima comigo Como que eu tô na guerra Se não vejo inimigo Eu não vejo ninguém Na minha frente sem tortura Eu só vejo um cara Que tá pregando loucura Porque eu nunca vi ninguém Contando tanta sorte Eu nunca vi o adversário Encontrar sua morte Eu nunca vi tanta safita Rima sem suporte Não tem como atacar Se a resposta não é tão forte Ela não é forte Ela é exata Dessa forma Você não vê inimigo E mesmo assim ele te mata Fica tranquilo Que eu tô parceiro Só chegando Mandando freestyle Eu já fui linha de frente Agora mano Eu sou um sniper Prego minha loucura Nunca foi a sorte Mano A sexta vida é dura E nessa Você trombou com a morte Se você não viu É porque tá moscando O adversário tá presente Tá ouvindo É o que rimando Acho que não Mas tá tranquilo Enquanto nós segue De boa mano Pois é isso Você não é adversário E muito menos oponente Você é só um otário Que se perdeu na sua mente Se acha que é boa Mas nós tá firmão Porque tá menos zero grau E nós veio pra fazer Ferver o caldeirão É o momento desse silêncio E é por isso que os garotos Chocolate vai perder Para o talento Você sabe que eu Tô a frente do tempo Estimador do futuro Contra o humo man Mas calma aqui Eu já Que imenso é o debate Esse otário Até falou que é chocolate A cena de batalha É chocolate Você não é o talento Você é uma caixa de bombom É porque não tem barra dentro Eu fui fabricar Eu fui fabricar E eles querem comprar Eles querem roubar Diamante negro E acho que nunca vão cortar Mas já tá tudo bem Por isso tá maluco Pra tropa do diamante Esse cara aqui tá bruto Mas ae Sem maldade você vai se fuder Porque os cara que faz Quem quer roubar é você Vou explicar o porquê Em cima desse beat Breno Zbrenner É Grécia ou era Gritsky Demorou, demorou Assim ó Em mais em 3, 2, 1 Eles querem comprar pra pra Aqui na praça Mas hoje ela tá A balé de graça Mano, você não entende? Pode vir com o Lambo Na sua testa é porque eu sou o Rambo Não é o Rambo Não é bandana Não é improvisado Hoje você apanha pra um soldado Tão preparado E a cordeira é azulado Você quer o ticket de derrota Esse é o bilhete premiado Barulho é o mínimo Palminho é o mínimo Caralho A loucura que eu prego mano É os Raul no mundo E você também faz parte Nessa loucura Você é só mais um É um abstrato Que não sabe a arte Mas nós segue junto Fica tranquilo Levando Você virou a casaca Vai tomar um pau Dentro da sua quebrada Pro você ver que a loucura É o girinal Que fazer eu? Pega a visão Que você se fudeu A tua escolha mano Quem faz é Deus Tô no caldeirão Eu não vou perder Mesmo sendo ateu Acredito em mim Só no meu gói Faço a minha Que você se fode Bagulho é louco É o solo sagrado Que reina aqui Só o hip hop Você pensa que você vai defender Mas você não pega Parsa Você não é o Cássio Você pensa que você é um monstro Não é o Minitrix Você porta um Cássio A diferença entre eu e você É que eu te quebro Você é um crustáceo Não tá na linha de frente Você é sniper E escondido é bem mais fácil Eu não tô acreditando E é por isso Eu faço uma pistola Parceiro Agora eu admiro Você falou que não acredita em Deus Então eu mando se fuder Se eu sou um ateu Não acredito em Deus Parceiro Imagina em você Essa é uma pistola Não é nada Na minha frente Tá fudido Você é um sniper Na minha frente Você corre É melhor escondido Eu não tô tendo rima Eu vou tirando rima Eu vou fazendo tudo isso Perante essa cidade É que eu posso rima com amor Eu posso rima com ódio Não importa Pra mim nunca vai faltar vontade E você pode fazer o que você quiser Mas pra que tu nunca Se você vai tirar do pódio É sempre assim A ironia do humano Primeiro prega o amor Ganhou Vou pegar o ódio Isso que é moda Isso que é moda Mano que seria o pódio Eu preguei amor Eu preguei dor Foi por amor Não foi por pódio O amor ele tem duas faces Entendeu que a parada Você usando a froncha Falou de amor Mas eu falo de ódio Eu sou bomboso Mas eu não sou trouxa Mas eu tô Preprovou parça Não deixo pra depois É que eu vou fazendo esse verso Eu tô disperso E vou provar que você é feijão com arroz Você quer rima Eu vou afalar que tem duas faces Aí meu parceiro Eu vou provar que eu sou as ruas Você tá falando que você tem duas faces Essa daqui é o amor E eu preenchi as tuas Preenchi as tuas Eu preenchi as ruas Foi quando eu botei na cara E você não é verdade Eu posso falar de amor Eu vou falar de ódio O que importa É minha personalidade Lino Quando você abre a sua boca Sabe por que que agora Eu tô impressionando Se você abre sua boca E eu fechar meus olhos Eu não consigo saber Qual MC que tá rimando O meu céu é o Lino Por isso mesmo Porque essa voz é prepotente É que você fecha o olho Tudo bem barreto Já dizia o que o olho O coração não vê o coração não sente Mas eu te vou provar Que você tá fudido Você fala que o que importa É somente a personalidade Hora tá feliz Outra hora Mas tá triste Que porra é Essa é o seu torno bipolaridade Sim Sim Ei Isso é um transtorno de bipolaridade Que me deu sair da minha rua E na primeira boca E na primeira porinha Nessa cidade Essa é a caparada O que o olho vê O coração não sente Pode clá Então abre o olho Pra ver o barro rimar Que quando você abre o seu olho O coração vai transbordar Vai transbordar de todo esse sentimento Ou vai transbordar de toda a ideologia Que você mandou Que pena que era palavras ao vento Eu tenho que entender o que você fala Meu irmão Por isso que a minha rima não é decoração Porque você é prepotente E a sua rima preenche coração A minha preenche a mente Eu já falei que você é um inseto E é por isso mesmo que você ficou no concreto Joguei palavras ao vento Aqui o bicho faz curva Só se você fodeu O papo é reto Essa é a minha parada Entendo a quebrada É o poder da palavra Não o meu estilo O meu estilo é fazer minha rima É falar de ódio Vou falar de um vídeo E no final matar o Lino Vamos que vamos Vamos que vamos Aê Lino Sei que ainda você é um menino Que colou na batalha E sua zima tá fluindo Eu tô ciente que a cultura você ama Mas império de isopor Cai na segunda semana Então construa essa parada Você tá entendendo Você tem muita lenha na sua caminhada É bom que você esteja com a mente preparada Se não maluco hoje Você vai tomar pancada Até porque eu não vim pra ser o substituto Você tá ligado truta Eu vim no intuito E na sua zima eu não deposito crédito Depois de hoje entendi sobre o Instituto Médico Até porque você vai ser finalizado E hoje malandré que você é hospitalizado Hospitalizado, mãe calma Tá inibida Tô hospitalizado Pra batalha eu trago vida Valor de isopor Eu tomando papo reto Isopor é o caralho Que meu reino é de concreto Então, cê tá ligado aqui Cê sabe mano Que agora eu já faço meu free Cê não é substituto Beleza, tava não Só que eu cheguei agora E já sou o titular Mas calma que eu te mostro Que hoje você toma um pau Porque o reserva tá no banco Cê não nasceu pra jogar Então calma Que agora eu vou dropando nesse beat Cê sabe mano Que o verso cê põe no refit Até porque hoje aqui mano Eu tô na ação Primeiramente satisfação Te levo como inspiração Mas cê calma Que hoje é que o verso é perfeito Inspiração ou não Essa porra é minha vida E eu vim aqui pra te bater Do mesmo jeito Eu não posso ser contraditório E disso eu sei Por isso que eu vou Se ensinar seu velório Mano eu sou o rei Sabe por que que eu faço freestyle Cê tá ligado Cê não é hip hop Quando eu tô tipo emicida Antes de fazer um rap Primeiro liga e pergunta Se pode Essa daí Entra o emicida Vou te ligar e saber Se eu posso fazer um rap Pera aí Chamada perdida Vai Cê não tá me atendendo Eu quero Me ligar pra saber Se pode fazer um rap A nova reta Fou com o pato Você vai ter que me ligar Pra ver se deve ser Fazer uma tech É chamada perdida Pra combinar Com todas as vidas Que fazem rap Cê tá me entendendo Desse jeito Que você toma um pau Você olha isso Como uma cultura Eu vejo isso Como um hospital É Eu vejo isso Como uma rua Vejo isso Como um movimento Parceiro Aonde nós estamos Aqui dentro Tendo que respeitar o centro Eu servei meu parceiro Isso aqui é cultura De rua Hospital da rua A arte que souza Passar uma várias vidas Nessa noite Sem pra sua Então tira a minha vida Tem saudade Continua Porque se você tem Isso é minha vida Aqui dentro Vai nascer mais uma Você tá me entendendo Desse jeito Que eu sou inteligente Porque eu sou um girassol Se você me matar Eu me transformo em semente Então Volta a ser semente Parceiro Porque cê não pesa na minha Essa planta Eu cortei no caulo E depois dessa noite Cê virou a multinha Vai ser transportado Pra outro lugar Essa semente Eu cortei na sua mente Parceiro Não triste Está que ganhando Claro que eu sou uma multinha Porque eu faço Meia rima na hora Já que eu sou uma multinha Eu tô me mudando A toda hora Você tá me entendendo Desse jeito Que eu grito socorro Eu sou uma planta Que mata a sua fome Não tem a pizza completa Aproveite o broto Cada um de nós Tem um lugar na vida De cada um de vocês Tô ligado Parceiro é feroz E vocês não entendem Tudo o que nós fez Eu sei que esse moleque Tem uma missão Dentro de cada um coração Só que eu faço Minha revolução Dentro da mente Mano Eu não puxo um canhão Nem só de grito Vive o homem Eu no meu caso O silêncio me alimenta O mesmo silêncio Que aparece Quando não tem as palmas E os gritos em volta O silêncio que tormenta Cê entende? Por isso mesmo Quando eu olho pra MC Eu vejo o próprio reflexo E eu tento colocar rimas Em cima de uma batida Sem apontar seu defeito Só fazendo um verso inexo Nem de grito Só vive o homem Mano Mas eu tô na correria Eu não vivo pelo grito Eu vivo pela energia As mãos pra cima Aquela vibe Meu cristal e uma pancha Euforia Eu vivo pelo grito Sou um homem vivo Porque minha rima Responde o que eles pedem Meu parceiro Você fala sobre seu depósito No pico Mano Ou se pá Pode ser Ted Não me importa a forma Que ele vai chegar Mas eu sei que quando A gente quer consegue Porque travando Mano Trancos e barrancos Eu tô fazendo Minha conta Subir só Mandando rap É Ted é ursinho Hoje eu não tô carinhoso Cê não entendeu? Por isso é que eu retrocesso Ted é ursinho Mas eu sou um outro urso Você é Leonardo DiCaprio E hoje é o teu regresso Se você não entendeu Eu me depositei nas rimas Em cada verso Em cada estrofa Em cada vida que eu salvei Eu sei que eu me depositei Nas esquinas Não Eu não sou o Leonardo DiCaprio E você não é o urso do filme Porque eu não assisti o regresso Mano Eu sou o pequeno urso Na floresta Que atravessou ela a pé Então no meu progresso Eu tô fazendo bem diferente Eu posso até ser o Rupert E o ursinho Que não é carinhoso Ursinhos carinhosos Matam porque abraço dele Mano Pode ser Igual do 5 Curioso Pode ser Igual do 5 Curioso Pode falar mano Rima em brasa Então você pode ser um urso pardo Mano Te garanto Você pode ser branco E pular de volta pra tua casa Eu te garanto Que agora eu tô te batendo Se você não entendeu Esse é o peso do Bang Eu tô aqui sozinho Sem ter a minha gang Eu urso perto de banco Me chamo de Ying Yang É Tem um urso polar mesmo Tá ligado Ele tá longe na Antártida Parceira Esse é o enredo Também tem um urso pardo Mas aí eu não me confundo Com o sistema Eu sou o urso negro É bem diferente Meu parceiro E essa selva é o domínio E você vê o que é a vocação A savana é diferente Na floresta Quem domina não é o leão Então rapaziada Foram exatamente 32 minutos né A última batalha foi Essa do Magrão né Magrão vs Guri A penúltima foi Magrão vs Barreto A outra também Que foi o Lino vs Guinho Também já reagiu Lino vs Barreto Qual foi a outra também Essa aqui também Tem mais uma do Magrão vs Barreto Essa que foi também Batalha de dupla aqui Teve o JP e o Brenos Também mais uma aqui Magrão e Barreto Aqui a batalha entre o Brenos e Barreto Isso mesmo Brenos e Barreto Versus JP e Dupree Aqui a batalha do JP vs Barreto Essa aqui foi Big Mike vs Brenos Brenos vs Barreto Essa teve o Vinicius ZN O AJ contra o Brenos Barreto Também foi boa Brenos vs Dereck Também batalha de dupla A primeira batalha que a gente A gente já já fez aqui né Que foi o Brenos vs Tubarão Que eu gostei muito também Também gostei da última batalha Que foi o Magrão vs Gurim né rapaziada Então é isso Se inscreva no canal Ative o sininho Deixe o like Deixe nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Tamo junto É nóis Falou